Luto e tristeza, infelizmente, coube ao apresentador e jornalista César Tralli, ao vivo, confirmar uma triste notícia. O comunicador acabou interrompendo as pressas e anunciando que, infelizmente, o Brasil acaba de sofrer mais uma grande e irreparável perda. Onde, infelizmente, após travar uma grande luta contra um câncer, sua morte acaba de ser confirmada. E aqui eu vou trazer todos os detalhes dessa triste notícia que já repercute e vem ganhando as principais manchetes de vários veículos da imprensa nessas últimas horas. Além, gente, dessa triste notícia, chega também informações a respeito da modelo e esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel. Que, como todo mundo sabe, acabou travando uma difícil luta pela vida. E notícia, gente, que chega, que envolve duas personalidades aqui do nosso Brasil. Virgínia Fonseca e Antônia Fontenelle. Aproveito e pergunto pra você, de quem você gosta mais? Virgínia ou Fontenelle? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir pra você, se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal. Ativando também o sininho das notificações pra receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo uma polêmica que envolve ninguém mais, ninguém menos, que Virgínia Fonseca e Antônia Fontenelle. Personalidade esta vibrante e incisiva do mundo do entretenimento. Conhecida, né, por suas opiniões francas e sem meias palavras recentemente, ela não poupou, gente. Virgínia Fonseca e fez fortes críticas contra a influenciadora. E este não é o primeiro momento em que Antônia Fontenelle se destaca por suas observações diretas e provocativas. Ela é aí uma figura respeitada, né, por sua carreira diversificada, que inclui atuações em novelas, participações em programas de TV e presença marcante nas redes sociais. Mas vira e mexe, ela acaba aí se envolvendo em algum tipo de polêmica por suas opiniões bastante contundentes. Durante, gente, uma entrevista ao podcast Fontenelle acabou aí fazendo fortes críticas à Virgínia Fonseca, discutindo até mesmo os gastos exorbitante de Virgínia Fonseca, inclusive em uma compra em relação a uma bolsa de luxo da Grife Hermes, que custou nada menos que 500 mil reais. Para Antônia, este ato seria um exemplo, gente, de comportamento questionável, especialmente quando consideramos a dura realidade social do Brasil. Abre aspas, uma bolsa? Se você for no Brás em São Paulo, você compra por 15 reais? A única coisa é que tem o logo da marca. Ninguém que ganha dinheiro honesto ou que ganha dinheiro suado faz um negócio desse? Afirmou Antônia, ressaltando a disparidade entre o valor real e o valor percebido pela marca. É a mesma bolsa que a Andressa Suíta tem? Gente, dinheiro não aceita desaforo? Uma pessoa que se desinfluência e fazer isso com outras pessoas? Eu acho de verdade muito ruim. Falou Fontenelle criticando a pressão constante sobre os influenciadores para manterem suas agendas de divulgação, mesmo em momentos delicados. Fontenelle também comparou as estratégias de marketing de Virgínia com a das Kardashian famosas por promover uma imagem de riqueza. Abre aspas, num país assolado pela miséria do jeito que estamos, isso me abala profundamente. Não suporto ver as pessoas passando por isso, não suporto gente que brinca com o sentimento alheios. As pessoas estão perversas? Esses espíritos sem luz que criam isso sabem exatamente o que estão fazendo. A conta vai chegar? Vocês podem ter certeza. Desabafou Antônia Fontenelle. A Virgínia pariu o menino dela, saiu da sala de cirurgia, foi para o quarto e ela já estava fazendo jogos online porque tem que cumprir uma agenda. Estão pagando? Afirmou a viúva do ator Marcos Paulo. Antônia Fontenelle contou, gente, que ela mesma teria sido procurada por uma empresa para divulgar esse tipo de conteúdo por um valor altíssimo. 300 mil reais por apenas um stories no Instagram. Abre aspas, eu falei, se você fizer de novo, eu vou denunciar. Você acha normal oferecer isso para um story? Você acha que é algo legal? Eu tenho certeza que é sujo. Tem sangue nisso aí. Disparou Fontenelle. E as críticas de Fontenelle acabou gerando uma onda de reação nas redes sociais. Enquanto alguns defendiam o direito de Virgínia a gastar seu dinheiro como quisesse, outros concordavam com a visão de Antônia sobre a irresponsabilidade da ostentação em um contexto de pobreza generalizada no Brasil. Mas e você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só, gente, novas informações em relação ao estado de saúde de Vera Viel acaba sendo divulgada. A gente sabe que a famosa acabou travando uma luta após ter sido diagnosticada com câncer em sua perna esquerda. Por conta da enfermidade, Vera chegou a realizar uma cirurgia. Um procedimento cirúrgico bastante complexo que durou cerca de oito horas. Vera compartilhou que apesar da dificuldade, estaria confiante na sua total recuperação e no sucesso do tratamento. Vale ressaltar que o casal também chegou a revelar que embora, né, gente, tenha passado por esse procedimento bastante delicado, por esta cirurgia, mesmo assim, os médicos afirmaram que ela teria que passar também por várias sessões de radioterapia. Por cerca, gente, de 30 sessões que deve iniciar na próxima semana e que faz parte do processo de sua cura. E ainda na semana passada, ela chegou a falar sobre o simbolismo das cicatrizes deixadas pela intervenção cirúrgica, destacando que as marcas seriam lembrete de sua força e resiliência. No entanto, pessoal, a quantidade de perguntas sobre as cicatrizes de Vera feitas por seus seguidores a levou Vera a detalhar os procedimentos realizados e o motivo das marcas. Após ela expor, né, como teria ficado as suas pernas, ela acabou, gente, se manifestando mais uma vez e explicou que o tumor estava envolvido, gente, nas suas veias e que foi por isso que foi necessário o enxerto. Abre aspas. Ela também se manifestou por meio dos seus stories e falando, né, gente, fez aí um desabafo bastante comovente. Abre aspas. Hoje termina o mês de outubro, o mês do meu aniversário. E esse ano foi diferente. Tenho agora duas datas para comemorar. Dia 11 e dia 12 de outubro. Eu renasci depois da descoberta do câncer e fui curada um dia antes do meu aniversário durante a cirurgia, pois estive nos braços de Deus. Ele foi perfeito em cada detalhe. Não vou cansar de contar o que vivi. Quero ser testemunho de quem sem ele não somos nada que a fé cura. Falou ela em suas redes sociais. Mostrando também, gente, uma parte aí, né, da fisioterapia que ela vem realizando, sendo acompanhada por uma profissional. E a última notícia que chega, gente, é bastante triste, já que infelizmente o Brasil acaba de sofrer mais uma grande e irreparável perda. Essa triste notícia, inclusive, foi anunciada ao vivo pela TV Globo, onde coube ao apresentador e jornalista Cesar Trale, ao vivo durante o Jornal Hoje, acabar trazendo detalhes de mais essa perda. O comunicador, gente, acabou anunciando que, infelizmente, após grande luta, grande batalha contra um câncer no intestino, mais um grande nome acabou falecendo. Ele teria descoberto a enfermidade ainda no ano passado. E ele estava internado há cerca de duas semanas no hospital de Florianópolis. E acabou falecendo, com seus 84 anos, um dos queridos e grandes pianistas do nosso Brasil. O músico Arthur Moreira Lima, considerado um dos maiores pianistas brasileiros. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.